Bem-vindo de volta. Espero que você tenha feito os exercícios que foram sugeridos na aula anterior. Eu pedi a você duas coisas. Uma delas foi para você estudar a tabela de multiplicação, módulo 10, e que você tentasse identificar propriedades, principalmente as classes que eram inversas. Então, eu vou começar por aí. Lembrando que as classes, duas classes, são inversas quando o seu produto dá o elemento neutro da multiplicação. Então, eu já estou percebendo aqui que o 1 é o inverso do próprio 1. Até aí, não tem muita novidade. Agora, olhando na tabela, onde mais eu encontro o 1 como resultado? Aqui. E isso mostra que o 3 e o 7 são classes inversas. 3 vezes 7 dá 21, 21. Quando você divide por 10, deixa o resto 1. Aliás, você vai achar... Você tem que achar um outro 1 aqui, no cruzamento do 7 com 3. Aqui você achou no cruzamento do 3 com 7, aqui do 7 com 3. Na verdade, uma das coisas interessantes que acontecem com essas tabelas de multiplicação das classes é que essas tabelas são sempre simétricas. Observa naquela que a gente usou na aula anterior. Elas são sempre simétricas. Aqui, 2... Você vê aqui, 0, 1. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai vendo que elas são todas simétricas com relação a essa diagonal. O que acontece acima dessa diagonal vai acontecer o espelhamento abaixo dessa diagonal. Nessa daqui, a gente só encontrou o 1 como resultado em cima da diagonal. Mas aqui foi diferente. A gente achou resultado 1 em cima da diagonal e achou fora também. Será que tem mais resultado 1 aí? Tem. Tem aqui. Nessa última posição, isso também aconteceu na tabela do 8. Nota, aliás, não só esse daqui, nessa pontinha direita inferior, como também o do 1 com 1, que é óbvio. Então, vamos voltar aqui para a tabela do 10. Identificamos, então, que o 1 tem classe inversa e o inverso do 1 é ele mesmo. A classe inversa do 3 é o 7 e a do 7 é o 3. E a classe inversa do 9 é o 9. Essa simetria que a gente percebeu aqui na tabela, na verdade, ela acontece porque o produto é comutativo. A comutatividade do produto é o que garante a simetria dessa tabela. Se você olhar com atenção depois, você pode congelar a imagem ou fazer a sua própria tabela, você deve ter feito aí, você vai observar que ela é espelhada com relação a essa diagonal aqui. Tudo que acontece para cima acontece igual para baixo. Na verdade, eu, quando construí essa tabela, me utilizei desse fato. Eu ia construindo para um lado e ia copiando para o outro, usando essa simetria. Bom, essas duas coisas que a gente falou, da simetria e da obtenção das classes inversas, eram os dois primeiros assuntos que eu queria abordar aqui com vocês. Uma outra coisa legal é que se você olhar nas linhas, se você preferir, pode olhar nas colunas, mas como vai acontecer de serem iguais devido a essa simetria, eu vou olhar só para as linhas. Quando você olha para as linhas, você percebe que, em algumas delas, esses resultados são periódicos. Por exemplo, aqui, 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Nessa linha, o período é 5, ou seja, eu tenho 5 elementos, e aí, depois desses 5, ele começa a repetir outra vez, na linha do 2. Vamos ver um outro aqui. Está aqui. Esse aqui. 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. O período dessa linha é 2. A cada dois elementos, ele volta a repetir. Agora, há linhas na tabela que não têm repetição. E quando não houver repetição, é sinal de que naquela linha aparecem todas as classes. Como você pode ver, que é evidente, aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É natural, porque aqui é a linha da classe 1. Mas isso também acontece na linha da classe 3. Olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aconteceu na linha da classe 1, na linha da classe 3. Vamos ver se isso acontece em mais algum lugar? Aqui, repetiu. Aqui também, 0, 6, 2, 8, 4. 0, 6, 2, 8, 4. Vamos ver na classe 7. 0, 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3. Aqui não repetiu. Então, essa linha aqui não tem repetição. O período dela é 10. Aqui, repetiu, 0, 8, 6, 4, 2, 0, 8, 6, 4, 2. E aqui, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não repetiu. São todas as classes, só que decrescentes. Então, marquei aqui do lado para você as linhas em que a repetição não acontece. Ou seja, todas as classes acabam aparecendo aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui na tabela do 8. Deixa eu pegar a mesma cor. Eu vou marcar para você em que linhas não houve repetição. Na linha do 1, não houve repetição. Na linha do 2, eu estou vendo claramente que há repetição. Na linha do 3, não há repetição. Na linha do 4, ele vai repetindo. Na linha do 5, não há repetição. Na linha do 6, há repetição. E na linha do 7, não há repetição. E aí, é curioso chamar a atenção que nós só encontramos o 1 como resultado, ou seja, classes inversas, exatamente nas linhas que nós marcamos. Isso aconteceu na de cá também. A gente só encontrou inversos nas linhas que foram marcadas. Mais uma propriedade curiosa em cima dessa tabela é que... Primeiro, esse cara aqui sempre é 1. Isso é óbvio, porque 1 vezes 1 dá 1. Mas uma coisa mais legal é que esse último cara aqui sempre dá 1 também. E a explicação é a seguinte. Vou fazer primeiro com o número, depois eu vou generalizar a demonstração. Olha só. 9 vezes 9. Só que a gente está trabalhando o módulo 10. 9 módulo 10 é congruente a menos 1. Isso quer dizer que, ao multiplicar 9 por 9, isso tem que ser congruente a menos 1 vezes menos 1. naturalmente, módulo 10. E aí, nós já vimos isso recentemente. Menos 1 vezes menos 1 corresponde a 1, módulo 10. Isso aconteceu aqui na tabela do 10 e também aconteceu aqui na tabela do 8. Agora, isso acontece sempre. Dá para demonstrar que isso acontece sempre? Vamos tentar. O que a gente fez, de fato, foi pegar o número n menos 1 e verificar que essa classe é sempre congruente a menos 1 módulo n. Estou generalizando a nossa ideia. Então, se eu fizer n menos 1 vezes n menos 1, isso tem que ser congruente a menos 1 vezes menos 1. Naturalmente, ainda estou trabalhando com o módulo n. Portanto, n menos 1, n menos 1 tem multiplicação dando 1. Ou seja, isso aqui vai acontecer sempre. Esse último elemento sempre será 1. Portanto, n menos 1 sempre terá classe inversa módulo n. Quem é essa classe inversa? Ele mesmo. Nós não vamos fazer a tabela de multiplicação módulo 11 para a aula não ficar muito longa. Mas se você fez ou se você fizer, você vai perceber que nela vai acontecer algo similar ao que aconteceu quando nós fizemos, em uma outra aula, a tabela de multiplicação módulo 5. Você vai perceber que, se você resolver marcar todas as linhas em que aparece o 1 como resultado, todas as linhas serão marcadas. exceto a linha do 0, porque o 0 não tem inverso. Mas todas as outras linhas serão marcadas e você encontrará em cada uma delas o 1 como resultado. Chegamos a um ponto em que você já notou que há tabelas nas quais todas as classes terão classes inversas, como a do 5 e a do 11. E haverá tabelas como a do 10 e a do 8 que nem todas as classes têm classe inversa. Numa aula futura, nós entenderemos quando é que isso acontece, quando é que isso não acontece. Por quê? Espero que você tenha gostado. Até a próxima! E aí E aí E aí